Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o Teu Filho bendito e amado, Senhor, nós queremos nesta terça-feira nos colocar em Tua presença para pedir ao Senhor pelas situações da nossa vida que se tornaram insossas. Se no Evangelho de hoje o Teu Filho vai nos dizer que quando o sal se torna insosso ele não serve para mais nada, se não para ser jogado fora e ser pisado pelas pessoas, nós queremos hoje, Pai, reconhecer que em muitas situações e de diversas formas a nossa vida se tornou insossa. E queremos hoje, Pai, pedir ao Senhor pelas pessoas que levam uma vida desse jeito. E porque levam uma vida assim, essas pessoas foram jogadas fora, essas pessoas são destratadas, são humilhadas, são pisoteadas dentro e fora de casa. Queremos pedir ao Senhor, pelo Pai, pela Mãe, que são insossos, e por causa disso eles são pisados e maltratados pelo Filho. Queremos pedir ao Senhor por aquele Pai, ó Deus, que por não fazer diferença nenhuma dentro de casa, nem é respeitado pelo Filho e pela Filha, e a família o trata como um zero à esquerda. Queremos pedir ao Senhor pela Mãe, que também leva uma vida insossa, não cuida, não se importa, não demonstra nenhum carinho, não tem nenhuma relevância dentro de casa, e por isso o Filho e a Filha, quando ouve a fala, o pedido da Mãe, age como se não estivesse ouvindo ninguém falar. Queremos pedir ao Senhor pelo marido, que é sem sal. E por esse marido ser tão assim, sem sal, sem brilho, não faz a diferença dentro do casamento, a esposa o trata de uma maneira tão fria, tão dura, e às vezes humilha o marido, até na vista dos outros, na vista dos filhos, diz palavras duras para esse marido. Queremos pedir também pelas esposas, que são sem sal. Esposas cujo casamento não tem nenhum brilho, não tem nenhum sentido, não tem nenhum atrativo, e por isso o marido maltrata, e por isso o marido muitas vezes humilha, e até faz essa esposa chorar. Queremos pedir ao Senhor pelas pessoas que trabalham em empresas, mas acabaram se tornando funcionários insossos, funcionários sem sal. E como esses funcionários não fazem diferença nenhuma na empresa, estão ali apenas como uma figura de decoração. Esses funcionários são maltratados, são pisoteados, esses funcionários são humilhados, são motivo de zombaria, pelo patrão, pelo chefe, pelos colegas, e às vezes até pelos clientes. Queremos pedir ao Senhor, a Deus, pelas pessoas que são sem sal nos seus relacionamentos com seus amigos, e por isso os amigos não dão confiança, e por isso os amigos não se lembram do aniversário, das datas importantes. Por isso os amigos, quando fazem alguma confraternização, alguma festa, não convidam, porque essas pessoas são tão sem sal, são tão insossas, que elas não conseguem interagir. Queremos pedir ao Senhor, a Deus, pelas pessoas que vivem desse jeito, pessoas que talvez até gostariam de fazer a diferença, mas são pessoas tão medrosas, são pessoas tão inseguras, que acabam se retraindo, escondendo seus dons, seus talentos, e deixando à mostra apenas aquilo que não são. Queremos pedir ao Senhor, a Deus, que venha visitar todo homem, toda mulher, que aos poucos foi perdendo o tempero da vida. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que vá visitando agora, todo casal que aos poucos foi perdendo o tempero do relacionamento. Todas as pessoas que perderam o sabor pela família, todas as pessoas que perderam o sabor até pela religião, pela igreja. Pessoas que se tornaram sem sal, pessoas que se tornaram insossas nos seus relacionamentos. E assim essas pessoas acabaram ficando de escanteio, essas pessoas acabaram sendo esquecidas, essas pessoas já não fazem a diferença para ninguém. Coloca, Pai, no coração desse irmão e dessa irmã uma dose extra desse sal que só o Teu Santo Espírito pode nos dar. Coloca, Pai, na vida desse irmão e dessa irmã uma alegria extra, um entusiasmo extra, um desejo de provocar mudanças, um desejo de ser diferente, um desejo de inaugurar um novo tempo, um desejo de fazer transformações na sua vida e na vida dos que estão à sua volta. Retira, Senhor, desse irmão e dessa irmã esse complexo de inferioridade, esse sentimento de que nada que ele faz, nada que ela faz tem valor. Retira, Senhor, desse irmão e dessa irmã esse medo de errar, que às vezes até impede de tomar uma iniciativa. E derrame sobre nós a Tua bênção, Senhor. Nós queremos ser sal da terra, nós queremos temperar, nós queremos fazer a diferença na vida das pessoas, nós queremos ser o melhor que nós pudermos ser. Mesmo com os nossos erros, mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas limitações, nós queremos ser sal. Por isso, Pai, coloque em nós uma determinação nova, coloque em nós um espírito novo e que através desse espírito, dentro do nosso peito, nós possamos interagir de uma maneira diferente e de uma maneira mais positiva no mundo em que estamos. Desça sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.